De prontidão 24 horas por dia, o Departamento Jurídico do Simpol tem a credibilidade e competência reconhecida e consolidada na categoria. Nós dispomos de um plantão jurídico que funciona 24 horas, onde qualquer delito, qualquer acidente com qualquer um dos nossos associados, é só ligar para o nosso sindicato e vai ter o pronto atendimento não só do advogado, mas também da nossa diretoria de assistência social nos casos que envolva a questão de saúde do policial ou dos seus dependentes. Com históricos de ganhos coletivos, a equipe de advogados do Simpol atua diariamente atendendo, participando de audiências e esclarecendo importantes dúvidas jurídicas. No programa de hoje, o advogado Antônio Ferraz fala sobre a aposentadoria especial e os riscos de ingressar com uma ação. Esse é um assunto que data desde 1998, que vem sendo discutido e analisado no âmbito das categorias de classe. Em 1998, porque teve a emenda constitucional que tratou sobre a matéria, que foi a emenda constitucional número 20, que veio a dar novo regramento legal sobre a aposentadoria do servidor público. Dando nova redação ao artigo 40 da Constituição Federal. Antes mesmo de discutirmos a respeito da aposentadoria, nós temos, especial, nós temos que discutir sobre a aposentadoria normal do servidor público. A aposentadoria normal do servidor público, ela prevê no artigo 40, pré-requisitos, que são basicamente quatro. Primeiro, idade, ou seja, homem tem que ter 60 anos de idade, mulher tem que ter 55 anos de idade. Depois disso, o segundo critério é tempo de contribuição. O tempo de contribuição tem que ser 35 anos para homem e 30 anos para mulher. Depois disso, tem um terceiro atributo, que é tempo mínimo no serviço público. Tem que ter, no mínimo, 10 anos de serviço público prestados ao Estado. E um quarto atributo, que é o último, é exatamente você ter um tempo mínimo no cargo que pleiteia a aposentadoria. Esse tempo mínimo é de 5 anos. A polêmica surgiu em 98 porque teve um parágrafo do artigo 40 que previa condições especiais diferenciadas para a aposentadoria em algumas condições. Que condições seriam essas? Aquelas onde o servidor trabalhasse, onde tivesse prejuízo à saúde ou à sua integridade física. A partir daí, começou a discussão. O que é dano à saúde e o que é dano à integridade física de um servidor? Quais são as categorias que teriam esse efetivo dano? Policial civil é uma categoria que não existe dúvida que existe risco à vida, a integridade física. A atividade essencial da polícia é uma atividade de risco, até porque tinha uma gratificação na época, que é a atividade de risco policial. Então, essa categoria, quando surgiu a Emenda Constitucional nº 20, de 98, ela já era beneficiada com condições mais favoráveis à sua aposentadoria. Que condições eram essas? Como a gente falou, o servidor normal tinha quatro pré-requisitos. O policial, desde 1986, com a lei do Estado de Pernambuco, do então governador Roberto Magalhães, que era a lei 9807, ela previa que o policial civil, por exercer uma atividade de risco, de integridade física, ele teria que ter simplesmente um pré-requisito e não quatro pré-requisitos. Que pré-requisito era esse? 30 anos de serviço, dos quais 20 deles fossem de efetivo exercício policial, ou seja, 20 anos de efetivo serviço à polícia do Estado de Pernambuco. Porque 20 anos seriam de atividade de risco da integridade física dele. Não se levava em consideração a idade do servidor, não se levava em consideração o tempo no cargo. Por que isso é uma diferença muito grande? Por quê? Nós sabemos que, no caso da polícia civil, existe um escalonamento até o último grau, que é o comissário especial. E, se fosse levar em consideração, o policial teria que ter cinco anos de comissário especial para levar para a aposentadoria aquela função, o último cargo da sua classe, que era o cargo de comissário. Então, no Estado de Pernambuco, já existia, desde 1986, um critério diferenciado. Então, quando a gente fala de aposentadoria especial, é aposentadoria especial, diferente da normal que todos os servidores são obrigados a cumprir. Uma discussão que surgiu desde 1998 foi que se fazia necessário uma lei complementar para regulamentar essa matéria. E é o motivo pelo qual várias categorias profissionais foram para a Justiça questionar, através de mandato de injunção, dizendo que se fazia necessário o Estado regulamentar esse dispositivo legal. Essa mudança, ela veio a ficar mais forte, mais questionada, com a Emenda Constitucional nº 47, em 2005, que efetivamente detalhou que não só aqueles que tivessem dificuldade com relação à saúde ou integridade física teriam direito a uma aposentadoria especial, mas todos aqueles que fossem deficientes, que tivessem problemas com atividades nocivas à saúde, ou que colocassem em risco a sua integridade física. Então, a partir desse momento, se começou a várias categorias no Estado de Pernambuco, entre elas médicos, entre elas oficiais de Justiça, várias categorias que se entendiam como atividade de risco, a peitear o benefício, e nenhuma delas tinha lei regulamentando a matéria, diferentemente, como explicado aqui, do policial civil, que tem lei regulamentando. Então, todas essas categorias foram à Justiça procurando um benefício judicial, através do mandato de injunção, onde ficasse ali resguardado esse suposto benefício de uma redução do prazo de trabalho, do tempo laborativo. Essa interpretação foi uma interpretação extensiva, porque, desde 1991, os servidores seletistas têm direito a um período reduzido de trabalho, uma aposentadoria especial, que pode ser de 15 anos, 20 anos ou 25 anos. A lei federal é a Lei nº 82.13, que regulamenta a matéria, e existe um decreto federal também que regulamenta a matéria, que é o 3048, de 1990. Ele estipula que os servidores seletistas têm direito a 15 anos de aposentadoria quando trabalhar em minas subterrâneas, que é um trabalho bastante insalubre e perigoso. 20 anos quando aqueles que trabalham com mergulho, exploração subaquática. E 25 anos os demais. Lembrando que 25 anos, 15 anos ou 20 anos de efetivo serviço naquela atividade, não pode ser aproveitado outra atividade laborativa. É possível ao policial entrar questionando, através de um mandato de injunção, o pleito de se aposentar com 25 anos, essa aposentadoria diferenciada. Eu não recomendo esse ajuizamento, porque, pela experiência que eu tive aqui de atendimento nos últimos 15 anos de associados, pude observar que um processo ajuizado na Justiça Estadual leva muito mais do que cinco anos para ter um término, ter o trânsito em julgado. E o policial, se porventura pleitear um benefício de aposentadoria especial na Justiça, ele pedir uma tutela antecipada, um eliminar, vamos supor, que seriam decisões judiciais precárias, poderá, a primeiro momento, ser visto como um benefício. Porém, poderá causar um malefício muito grande para o policial, caso ele venha a perder o processo, tendo devolução de recurso, tendo cancelamento da sua aposentadoria. Isso é um risco muito grande para o associado. O associado, ele está em final de vida, já prestou serviço, já contribuiu, já zelou, e já contribuiu com o que tinha que contribuir para com o Estado. Ele está no momento de gozar um benefício, e um benefício com certeza, com garantia, com segurança, com estabilidade jurídica. Quando ele vai à Justiça pleitear isso, ele fica numa instabilidade de pleitear um direito que não está previsto em lei, como eu disse, porque o Estado de Pernambuco tem lei regulamentando. A lei é desde o governo de Roberto Magalhães, é a Lei 9807, de 1986, que diz textualmente, o Estado de Pernambuco, para você ter o benefício, ele tem que ter 20 anos de serviço na Polícia Civil e 10 anos na iniciativa privada. Então, ele tem que trabalhar 30 anos. Então, ele pode até pleitear, mas não é recomendado, o risco é muito alto para o policial.